Opa! E aí, galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser basicamente a lista dos Codemasters que existem em Chaotic. Então, eu junto aí todas as informações que a gente tem sobre os Codemasters, quem eles são, etc. E esse vídeo aqui vai ser sobre isso, basicamente. Eu vou fazer uma listagem, comentar algumas coisas pra vocês, então acho que vai ser bem interessante. E bom, só um adendo, é que no final do vídeo tem uma curiosidade bem interessante que eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca percebeu, então vale a pena vocês conferirem. É isso. Então bora pro vídeo. Bom, o primeiro Codemaster que foi apresentado pra gente no desenho é o Codemaster Krillan. Ele é um dos que a gente tem mais informação, apesar de não ser muita coisa, mas a gente tem o rosto dele, por exemplo, e algumas características sobre ele. O que a gente sabe sobre ele é que, apesar dele parecer ser um cara novo, ele é bem sábio. E ele valoriza bastante o conhecimento, tanto que ele tem aquelas falas pra aquele determinado personagem, que vocês sabem, que ele fala que não são as cartas, é o jogador. Então, o que constitui, o que faz um bom jogador é o conhecimento dele, a experiência na batalha. E não porque ele tem uma carta muito melhor e tal. Ou seja, ele transmite um ar de sabedoria, ele transmite um conhecimento de uma pessoa mais experiente, um cara mais sábio, e é isso que a gente sabe sobre ele, é essa característica dele. Ele, obviamente, tem umas cartas bem apelonas, umas cartas ocultas, que a maioria dos jogadores não tem acesso. E, bom, essencialmente, essa é a característica principal dele. A gente sabe que ele é um cara que valoriza mais esse tipo de conhecimento, e que ele tem um interesse especial com o Tom. Não fica muito claro no desenho sobre o que esse interesse, do que se trata. Tem até uma coisa que pode ser, se vocês quiserem eu trago um vídeo falando sobre isso. Mas, enfim, isso essencialmente são as características do Coldmaster Krillom. Bom, o próximo cara que foi desenvolvido, o próximo Coldmaster que a gente teve contado, é o Coldmaster Rotec. Ele, a gente não teve tantas informações assim, a gente só sabe que, um traço da personalidade dele, que ele é um cara mais agressivo, entre aspas. Não é bem agressivo o termo, mas, tipo assim, o primeiro, o Coldmaster, o Krillom, ele era um pouco mais tranquilo, tipo, ele era um pouco mais sereno, passava um ar um pouco mais tranquilo. Esse cara, ele é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais agressivo. A personalidade dele é mais, assim, eventualmente, a gente pode ver ele lutando e tal, ele é um jogador hábil, obviamente. Ele tem acesso a umas cartas bem interessantes, inclusive, em um certo momento do programa, ele dá acesso a... Ele permite que uma certa pessoa tenha uma certa carta, que vai gerar um grande BO aqui, quem já viu sabe o que é, e quem não assistiu, recomendo que assista, porque é bem legal. Então, enfim, não temos muitas características sobre ele, essencialmente, isso que nós sabemos. Então, a próxima Coldmaster, sim, a Coldmaster, aparentemente, ela é a única Coldmaster mulher que a gente... que existe, né, pelo menos que a gente conhece. E, bom, a gente não literalmente conhece ela, porque ela nunca apareceu no desenho, mas ela já foi citada pelo Cass uma vez, que ele falou que ele batalhou contra ela e ele tomou um pau com o Caelor dele. Então, aparentemente, ela é bem braba, né? E, bom, a gente não tem muitas informações sobre ela, o Dromo dela já apareceu várias vezes, e há quem diga que... Bom, o Krillan, ele batalhou com criaturas diferentes. E há quem diga que isso é uma característica específica do Krillan, e uma característica específica dela é utilizar equipamentos de batalha diferenciados. Eu não tenho muita certeza disso, então, assim, só estou trazendo à tona para caso alguém já tenha relacionado ou visto sobre e para enriquecer o conhecimento de vocês, mas isso não é muito confirmado, não. Isso é uma parada meio etérea mesmo. O outro Coldmaster é o Coldmaster Oron. A gente tem zero informações sobre ele. E, assim, eu vou explicar para vocês como é que a gente sabe, como é que eu sei desses outros Coldmasters aí que não apareceu no desenho. Primeiramente, eu extraio dos materiais oficiais de divulgação, de divulgação não, os materiais de conteúdo mesmo, que foram lançados sobre Chaotic, então eu consegui acesso a esses materiais oficiais, e aí de lá eu consigo extrair essas informações, mas também elas estão dispersas na internet. Então eu também uso como fonte de pesquisa esses conteúdos diversos que tem aí. Então é isso. Porém, a gente não sabe nada sobre o Oron, mas provavelmente agora com a volta de Chaotic ele vai ser mais desenvolvido. O nosso próximo Coldmaster é o Coldmaster Tira Cês, acredito que é essa pronúncia. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela foi extraída de um dos materiais oficiais de divulgação de Chaotic. E, bom, para quem já conhece o Coldmaster Intor, vocês claramente associaram, vocês viram que esse Coldmaster é muito parecido com o Coldmaster Intor, a única coisa que muda são as cores dele, porque a armadura é igual. Mas, bom, como essa imagem circulou nos materiais oficiais de Chaotic, que é de onde eu tirei a informação dos vídeos, provavelmente eles não deixariam passar um erro grotesco desse, do Coldmaster com umas cores completamente diferentes. Então, provavelmente, esse sim é um outro Coldmaster, não é o Coldmaster Intor. E, no caso, com ele, devido à cor das armaduras desse Coldmaster, provavelmente ele é o Coldmaster do Dromo Tiracis, e logo seria o Coldmaster Tiracis. Mas, fora isso, a gente não tem mais nenhuma outra informação, ele é um dos caras que a gente também não sabe muito, mas ele apareceria na quarta temporada de Chaotic, então, assim, a gente sabe que eles viriam, entendeu? Que esse cara apareceria eventualmente, mas, por enquanto, não temos mais nada dele. Então, o próximo Coldmaster é o Coldmaster Intor, esse sim já apareceu no desenho, vocês vão lembrar aí da cara dele quem já assistiu, os episódios que envolvem ele. E, bom, a gente também não tem muitas informações sobre, só que houve uma situação em Chaotic que ele interviu por causa de um caso de, digamos, que os jogadores estavam roubando no jogo. Quem assistiu já sabe o que é, mas, enfim, só para deixar claro que isso prova o ponto de que eles, de fato, são gestores do próprio Dromo, e eles têm que lidar com esse tipo de situação. E uma informação que a gente tem dele é que uma vez ele batalhou com o Payton e ele destruiu o malvadinho do Payton com uma criatura bizarra que tinha tentáculos e que o Payton não conseguiu identificar. Então, é, essencialmente essas informações que a gente tem sobre ele, a gente não viu nada em batalha, mas, provavelmente, ele ainda apareceria novamente. E, por fim, o Coldmaster T. Rool, acredito que essa seja a pronúncia, bom, ele, a gente também não tem muitas informações sobre ele, não sabemos muita coisa, na verdade, a gente não sabe nada, só que ele apareceria na quarta temporada, e que uma vez ele batalhou com a Sarah e usou um ataque que ela desconhecia e acabou destruindo a criatura dela com facilidade. E pra você que chegou até o final do vídeo, eu falei que eu ia dar uma curiosidade e a curiosidade, na verdade, já foi dada ao longo do vídeo. A ordem que eu coloquei os Coldmasters, ela, se a gente pegar a inicial de cada um deles nessa ordem, a gente consegue formar a palavra chaotic. E chaotic e cótica são anagramas, então a gente também consegue formar a palavra cótica. Isso é bem interessante, porque claramente foi proposital, os criadores quiseram fazer dessa forma, e é um fato relevante e interessante. Relevante não, é um pouco relevante, mas é um fato legal, pelo menos. E bom, esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, e assim, eu sei que é meio complicado de... Talvez vocês tenham ficado um pouco frustrados, né, da gente ter muita pouca informação sobre os Coldmasters, mas, infelizmente, essa é a nossa situação, né, como a animação parou e eles não soltaram mais nenhum conteúdo falando sobre a lore, a gente acaba não tendo muitas coisas sobre eles. Mas eu acredito que eu já consegui condensar toda a informação.